Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Guts vs Sen, Berserk, narração ultra imersiva, hashtag 8, do canal do Subsolo Geek 2.0 E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Subsolo Geek 2.0 Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, vamos lá, vou deixar o meu like, já sou inscrito, o sininho já está ativado, qualidade full como sempre rapaziada E mandar aquele salve, um salve pro Merami, membro alfa aqui do canal, muito obrigado meu querido, tamo junto Bom, um episódio longo, eu vi que o próximo vai ser mais longo ainda, 50 minutos, interessante, curto muito isso É uma narração imersiva, então assim, eu costumo comentar, evitar comentar o máximo possível Porque eu entendo que o intuito do react é você assistir e comentar Mas eu, geralmente, quando eu deixo pra comentar mais pro final E até pausa, assim, de vez em quando pra comentar algumas coisas Mas a intenção aqui, né, assim, até vocês mesmos falaram que a intenção é Ficar imersivo na obra, então Evitar ficar pausando muito e tal Então, eu deixo geralmente pra comentar mais pro final, né E o Guts já vai lutar de novo, véi, Guts vs 100, mano Caraca Acabou de levar um pau pro Zod, vai lutar de novo Bom, vamos lá então, sem muita enrolação É... 3, 2, 1 e... Peraí Bom dia Bom dia Desculpa a enrolação E vamos para o episódio Bora Eu tô acompanhando pela playlist Tão assustador Guts logo chega até os outros Eles estavam Tão assustador Recentemente Griffith Você já pode usar uma espada? Falou que chamamos de Deus E que tal o demônio? Ah, é verdade, velho Ah, é verdade, véi Por somente um bom soldado Você Você tocou na princesa? Como ouça a escória? Ele acerta um tapa em Griffith O que faz Guts partir pra cima Mas o líder dos falcões o impede Com um olhar sinistro Com um olhar sinistro E lábio sujo de sangue Griffith diz Eu sinto terrivelmente General Julius Mais tarde Julius Julius caminhava nos arredores do castelo E logo é interceptado por esse homem O ministro Foz Todo ano acontece um evento real A caçada E o exército de Julius Os dragões brancos Sempre são a guarda de honra Pra esse evento Porém O ministro Foz Diz ter ouvido Que esse ano O rei vai escolher os falcões Para a guarda de honra O que irrita profundamente Julius Mas o ministro Também não se agrada Em ver um plebeu Subir tanto na corte Então sugere um ataque Algumas pessoas Poderiam ser atacadas Por animais ferozes Ou talvez Alguém possa ser atingido Por uma flecha perdida Uma flecha banhada Em um veneno mortal O dia do evento Havia chegado Estavam todos lá Julius O besteiro Griffith E os falcões como guarda O que irritava muito Guts Servir um bando de nobres Durante a diversão deles Lhe soava patético Chega o momento Em que um javali Assusta o cavalo da Charlotte O fazendo correr Para a floresta Griffith vai ajudá-la E consegue acalmar o cavalo É nesse momento Que o besteiro decide agir Escondido atrás De alguns arbustos Ele dispara a flecha E acerta o peito de Griffith Os falcões correm até ele Todos desesperados Principalmente Casca Que chega a chorar Mas Griffith estava bem Ele retira a flecha E percebe que estava envenenada Graças ao Berhelid Que serviu de escudo Ele sobreviveu Griffith percebe Que Julius o observava de longe Claramente aborrecido Mais tarde Julius se reunia com o atirador Por favor Me perdoe Eu Eu não vou ouvir suas desculpas Eu vou dizer que foi um assassino de Shuda Tentando matar a princesa Então ninguém vai suspeitar de nós Mas agora o Griffith vai ser um herói Por salvar a princesa Todos estão chamando ele de herói Até sua majestade Nós acabamos ajudando ele a ganhar mais fama Ele é o desgraçado da história Mas a flecha atingiu o coração Pouco me importa como aquele desgraçado sobreviveu Basta Agora me deixe O atirador se retira E Julius fica sozinho Lembrando daquele olhar É como se ele estivesse me esmagando E me desprezando Depois Gud se encontrava em uma biblioteca com Griffith Ele senta Folheia um livro e pergunta Então O que você queria falar comigo? Griffith responde Eu quero que você Mate uma pessoa Mais tarde Gud andava pelos arredores do castelo encapuzado Ele usa o telhado para chegar até os aposentos de Julius Que treinava a espada com seu filho Ao ver a forma rígida com que Julius tratava a criança Guts lembra de Gambino Depois de alguns minutos Julius se encontrava sozinho na sua sala E percebe que a porta do andar de cima estava aberta Aquele espadachim encapuzado aparece para ele Julius corre para pegar sua espada E Guts corria até ele Ele estica sua espada para trás E corta o torso de Julius diagonalmente O fazendo agonizar até a morte Nesse instante Uma sombra entrava na sala Guts partia naquela direção E perfura o estômago do indivíduo Só depois de fazê-lo Ele percebe que se tratava do filho de Julius Só depois Guts percebia ter matado uma criança O garoto esticava sua mão Enquanto tentava lançar um último suspiro Guts segurava a mão E solta Quando ele cai morto no chão Guts tapava a própria boca com a mão Ele se sentia um monstro Dois cavaleiros aparecem E o espadachim rapidamente se elimina Ele corria Tentava fugir do castelo E para fazer isso Ele mirava vários cavaleiros Que tentavam interceptá-lo Ele pula na direção de uma floresta E é atingido por uma flecha no braço Ele encontra uma entrada para esgoto E entra para se esconder No processo Ele acaba batendo a cabeça em uma pedra E desmaia Mais tarde Ele acordava Seu olhar mais uma vez estava vazio E sua cabeça sangrando Ele logo chega onde o bando estava instalado Sujo e ferido Ele pergunta onde está o Griffith E Casca responde que está em uma festa Com a princesa Charlotte no palácio rosa Guts dá as costas E vai até esse palácio Caralho, mano Subindo as escadas Ele já conseguia ver Griffith com a princesa Guts continuava andando Mas Casca o para Dizendo para ele esperar a festa acabar Ela pega a faca de Guts Corta a manga do seu vestido E usa o pano para estancar o ferimento da flecha Eu passei os dias que tá rapaziada Que eu tô com a rinite atacada Eles conseguiam ouvir o que Griffith conversava com Charlotte Ele estava filosofando sobre os seus sonhos Falava que todo homem deveria arriscar sua vida por seus sonhos E que a vida daquele que só procura viver outro dia É inaceitável Charlotte se referia aos membros do bando Falcão como seus amigos Mas Griffith diz que não os considera amigos Pois um amigo não deveria seguir o sonho do outro Um amigo deveria achar sua própria razão para viver Um amigo para Griffith é alguém que se iguala a ele Que está à sua altura Nesse momento Guts sentia um universo de distância Entre ele e aquele que ele chamava de amigo Uma mulher aparece chamando pela princesa E avisa que o Duque Julius e seu filho foram mortos E que o assassino havia invadido o castelo Isso imediatamente faz Griffith abrir um sorriso diabólico É nesse instante também Que Guts dá meia volta Se distanciando ainda mais de Griffith No dia seguinte Griffith estava se preparando para mais uma batalha O ministro Foss o vê E o para para conversar O mando para a batalha? Sim, ministro Foss Nessa batalha Os Falcões estão na primeira linha, não estão? Ninguém além de você pode se tornar o anjo da guarda de Midland Após a morte do conde Julius Desejo-te sorte Anjo da guarda é exagero, mas darei meu melhor Quanto ao assassinato O culpado ainda não foi encontrado É verdade que as mentes humanas estão fracas por causa dessa época de trevas Mas a morte de Adonis, que só tinha 13 anos, foi muita crueldade Foi obra de um demônio Não, não foi um demônio Foi um humano, ministro Foss Mas, Griffith Eu ouvi um estranho rumor a respeito desse assassinato Um estranho rumor? A flecha não tinha o intuito de atingir a princesa Charlotte Ela tinha o intuito de atingir você Eu? Sério? Um mero líder de um bando? Não seja tão modesto As habilidades dos Falcões fazem com que os inimigos queiram vingança O rumor diz que o assassino não era de Chuda Era de dentro do palácio É só uma especulação ridícula É assim, se você estribar a pele de um aristocrata Você será considerado um assassino sangue frio Que pode matar qualquer pessoa sem nenhum sinal de hesitação Vou repetir Essas pessoas Se elas quiserem matar você Não faz diferença se matarem dentro ou fora do palácio Até que é uma razão bem engraçada Tenho que me apressar para sair Com licença Griffith se retira Ele permaneceu calmo Mesmo quando eu mencionei o Adonis Será que ele não é o culpado? Não Não teria como haver tal coincidência As mortes do Conde Julius e Adonis foram arranjadas por ele Com certeza Ele provavelmente quis se vingar por causa do dia da caçada Ele sabia que o Conde Julius era o culpado Será que ele sabia que eu também estava envolvido? Não Isso é impossível Eu nunca contei a ninguém E não há provas contra mim Mas ele é surpreendente Bem Se a luta dele pode trazer paz a essa terra Ele tem utilidade Ele está se tornando mais e mais popular Mas se eu me livrar dele Só sobrará um herói morto Ao olhar para trás O ministro percebe que Griffith estava ali Parado E encarando com aqueles malditos olhos Como uma fera Esperando o momento certo para o abate As nuvens estavam pesadas E trovejava O exército de Shuda já estava preparado Assim como o de Midland Liderado por Griffith Ambos os exércitos avançavam Na moral sobre solo geek Que imersão muito foda Que trabalho Olha para isso Metade do vídeo ainda E parece que eu só assisti um minuto Mano Incrível Eu falei que eu não pauso muito Mas eu tenho que elogiar Eu tenho que parabenizar O cara rapaziada Link na descrição Vão lá Deixa o like Se inscreva Olha essa obra de arte Olha isso aqui Incrível Impecável O som da guerra A trilha sonora Que incrível Parabéns mesmo Demais Olhe para isso Casca é interceptada por um gandaleão Que a provoca por ser a única mulher do pelotão Você conseguiu esses status Porque foi para a cama com Griffith Ele provoca E a atinge com seu martelo enorme Casca bloqueou com a espada Mas acabou caindo de seu cavalo Ela não estava conseguindo lutar direito Pois estava menstruada O grandalhão a pressiona com um tridente enorme Até que ela chega na beira de um penhasco Quando o inimigo disparava seu golpe final Guts aparecia para protegê-la Bloqueando o ataque com sua espada Não estou te reconhecendo Casca Ele diz Com um golpe Guts consegue amassar o tridente do inimigo Quebrar seu capacete E fazer um corte superficial na sua testa Ele ataca mais uma vez E rasga a lateral do rosto do maldito Que fica se debatendo no chão Guts vai até Casca O que está acontecendo? Você está estranha Pode morrer se não tomar cuidado De repente Casca desmaia Guts estica seu braço Para evitar que ela caísse do precipício O inimigo aproveita a chance E dispara uma flecha na cintura de Guts Fazendo com que ele caia junto de Casca Ele a abraça para protegê-la da queda O penhasco era alto Mas por sorte Eles caíram em um... A batalha seguiu Uma forte chuva se iniciou Guts saiu do rio Trazendo Casca em seus braços Ela seguia desacordada Guts faz respiração boca a boca Para retirar a água dos pulmões da garota Feito isso Ele retira a flecha da sua cintura E a joga no rio Droga Aquele desgraçado Se eu fê-lo de novo Vou cortá-lo em pedaços Nós sobrevivemos a queda De um lugar tão alto Inacreditável Como vamos subir de volta? Como nós vamos nos encontrar com as tropas? Está muito frio Ela está com febre alta Não é estranho Ela está parecendo muito fraca hoje Não posso ficar nessa chuva Guts a leva para uma caverna ali perto Para se abrigar da chuva Ele retira sua armadura Para tratar de seu ferimento Depois muda sua atenção para Casca Ele precisava esquentá-la Mas se fizesse uma fogueira Os inimigos os encontrariam Então não havia outra maneira Guts retira as roupas molhadas de Casca É quando ele percebe o motivo da sua fraqueza repentina Ela estava naqueles dias Então ele a abraça A aquecendo com seu corpo Ao amanhecer Casca acordava E ao perceber o que Guts havia feito Ela lhe dá um soco na cara E joga as partes nas armaduras E quase fura sua testa com uma faca Sua doida Eu tive que te carregar usando armadura E você não disse nem obrigado Pior Joga uma faca em mim Se você não fosse uma mulher Eu te dava um soco na cara Casca começa a lembrar das provocações do inimigo Ela chora E diz que não queria ter nascido mulher Ela se joga no chão E Guts lhe dá sua camisa Ela veste Se sentindo patética Por estar recebendo ajuda de Guts Provavelmente ele não me odeia Não devia ter ajudado Ei, me responde uma coisa Por que você se juntou aos Falcões? A guerra é difícil para mulheres Após um breve silêncio Ela diz que foi por causa do Griffith Casca nasceu em uma vila pequena e pobre Um dia Apareceu uma aristocrata A querendo como serva O pai de Casca deixou que a levassem Não demorou muito para aquele velho nojento Mostrar seus verdadeiros interesses Foi quando o Griffith apareceu Parecia um anjo em um cavalo Ele arrancou a orelha do desgraçado Mas não o matou Pois a ajuda de um anjo não vem de graça Ele entregou sua espada para a garotinha Ele lhe deu uma escolha Uma chance para lutar A garota não pensou duas vezes E atravessou a espada contra o coração do aristocrata Mas a partir dali Ela não tinha mais para onde ir Então pediu para que aquele anjo A levasse com ele Casca continua contando Que uma vez Os Falcões estavam se reunindo A um barão da região Um barão podre de rico E podre de costume Ele gostava de pegar garotos jovens Das vilas próximas E os mantinha em seu castelo Só de ver o olhar daquelas crianças Casca sentia um frio na espinha Pois aquele era o seu destino Ela se sentia perturbada Não parava de tremer Mas bastou um olhar de Griffith Para que ela se acalmasse Depois daquilo E de muitas batalhas Um garoto de apenas 10 anos Que havia se juntado aos Falcões Para treinar morreu Com uma flechada no peito Acharam um boneco próximo ao corpo do garoto Griffith colocou o brinquedo junto a ele Provavelmente ele gostava muito de cavaleiros Eu me lembro bem dele Ele sempre olhava para mim Como se eu fosse um herói de alguma história Agora Ele Provavelmente está feliz Será que ele está partindo Antes de realizar o seu sonho Ou será que a morte é o fim do sonho Será que é o fim da esperança O que matou essa criança Pode ter sido meu sonho Foi a partir dali Que Casca percebeu Griffith mudar Dias depois Casca havia retornado ao castelo E viu Griffith através de uma janela do andar de cima Griffith estava em um quarto Com aquele barão nojento No dia seguinte Griffith tomava banho no rio Ele disse que havia feito aquilo por dinheiro Pois um exército precisa de dinheiro Comida, cavalos, roupas Caralho, mano Nada disso é de graça Porra Ao falar sobre Griffith não parecia se envergonhar Dizia até achar um bom negócio Afinal ele lucrou em uma noite O que normalmente levaria a dez batalhas Mas ao se esfregar Ele rasgou seu próprio braço Meu sonho se tornará verdade Dependendo ou não dos corpos do meu exército É um sonho mergulhado em sangue Eu não me sinto triste Nem sujo por causa disso Mas A coisa que eu mais quero É difícil de se obter Para obter isso Terei que sacrificar milhares de tropas Sem que nada me machuque Casca correu até ele E o abraçou Ela diz para Guts Que se o sonho de Griffith É a causa de tantas batalhas Ela vai ser sua espada É por isso que ela inveja Guts Pois parece que Griffith Escolheu ele para esse posto Mas Casca não pode tolerar isso Ela não consegue perdoar o fato de Guts tê-lo colocado em risco E ela não pode perdoar o fato de Guts tê-lo mudado Qual foi a razão? Porque tinha que ser você Ela o questiona Enquanto chora em seu peito Nesse momento Guts percebe soldados nos arredores Caçando os dois Depois que eles passam Guts e Casca saiam da caverna Tentando voltar ao bando O problema é que Casca ainda sentia dores De repente Uma flecha disparada mirando Casca Guts a salvou A empurrando Eles estavam cercados por um exército E esse exército estava sendo liderado por aquele general Que teve metade de seu rosto rasgado O confronto começa Guts manda Casca se apressar E fugir de uma vez Ela se nega E logo em seguida Guts usa seu corpo de escudo Para protegê-la de mais um ataque de flechas Apenas o braço de Guts foi acertado Não me leve a mal Mais uma pessoa doente Só vai me atrapalhar aqui E eu não sou o tipo de pessoa Que gosta de fugir Eu ainda tenho negócios Para resolver com esse cara É como você disse Eu simplesmente gosto de usar minha espada Você gostaria de morrer em um lugar como esse? Você quer que esse lugar imundo Seja o seu túmulo? Onde está sua esperança agora? Uma espada foi feita para ser usada Volte para o dono da espada Volte para o Griffith Ela vai Dizendo que vai trazer uma equipe de resgate E pede para que Guts espere por ela Pede para que ele não morra Agora não havia mais nada para atrapalhar Guts Guts vs 100 De imediato Ele estraçalha a cabeça de um soldado usando sua espada Corta o outro ao meio Parte a cabeça de um E o estômago de outro em um só ataque E continua fatiando todos aqueles Que partiam para a sua direção Casca havia sido interceptada por outros cavaleiros E estava com problemas Mas pouco antes do pior acontecer Um pelotão dos Falcões liderados por Jujo aparece Guts continua lutando Exausto Ferido E com uma insaciável sede de sangue O que estou fazendo em um lugar como esse? Arriscando minha vida pela Casca? Não Agora não Não tenho tempo para pensar nisso Tudo que tenho que pensar é como devo usar minha espada Como devo matar Nada mais Todos os pensamentos irão sumir E só vai restar o ritmo da batida do meu coração Quando Jujo e Casca chegavam ao local da batalha de Guts Já era dia Todos ficavam em choque diante daquela pilha de corpos mortos Eram quase 100 homens Mas como um homem sozinho poderia ser capaz disso? Casca logo percebe Guts Encostado a uma árvore Seus olhos estavam fechados Lacrimejando Casca grita por ele O balançava Mas Guts estava apenas dormindo Não faço barulho Não me balança Dói quando você me balança Ai meu Deus do céu Tá se criando um casal aí né Aos que puderem e quiserem Ajude o projeto a continuar com o Pix Seja o valor que for A chave vai estar aparecendo na tela Essa colaboração vai me ajudar a manter essa edição linda Os que colaboraram desde o último vídeo foram Rian Carlos Matheus Rosa Fábio Luiz do Prado Luca de Bragança Yuri Rodrigues Jean Carlos Fernando Marques Fabiano Batista João Vitor Poasquevich Leonardo Pinto Renan Cesar Luiz Henrique Cesar Lucas Cardoso João Paulo Teotônio Jean Martins Ezequiel da Cruz Diogo Pena Alain Araújo João Vitor Rissato Maria Senhir Lucas Sanji Rafaela Vidal Góis Que nome espetacular Jonas Rodrigues Victor Edson E um salve pro Merami Membro alto aqui do canal Um abraço Salve pro Gakudama também Figurante Lorde Membros delta aqui do canal também Obrigadão rapaziada Pelo apoio Pelo carinho Muito obrigado por tudo Muito obrigado e até a próxima Peraca Incrível rapaziada Assim Pô O O Subsolo Ele consegue fazer Cara que imersão Muito foda Velho Ontem foi meu aniversário Me deu os parabéns Atrasado Meus parabéns Subsolo Geek Seis meses atrás Meus parabéns Mano Pô Tudo de bom Sucesso Cara tu merece Todo reconhecimento Que você tá tendo aí Caraca Quando a gente começou A acompanhar Eu acho que ele tinha 20 mil inscritos Até com 48 mil Agora Cara Parabéns Mano Tu faz um trabalho Sensacional Impecável Foda Cara Link do vídeo original Na descrição Rapaziada Vão lá Deixa o like Se inscreva Mano Eu vou ficar repetindo Isso sempre Pra vocês irem lá Vou encher o saco De vocês Porque o cara É o criador Dessa obra Que a gente Tá acompanhando Aqui Não do De Berserk Digo o vídeo Que ele tá trazendo Pra gente A narração Ultra imersiva Que realmente Bagulho de outro mundo Que imersão Foda Parabéns Subsolo Cara Curti demais Esse episódio O próximo vai ser longo E cara Passa voando Passa rapidinho Que que é isso E tô bem ansioso Pro próximo episódio Despedida Né Caraca Velho O que será Essa despedida Enfim Episódio longo Será que já é O que eu tô pensando Mano Meu Deus Velho Enfim Não sei Tô aguardando Pra ver Cara Muito foda Incrível Mano Tô curtindo demais Berserk Que obra foda Né velho Por que que eu não Acompanhei isso Antes Né mano Ah mano Incrível Mano É o que eu posso dizer E a narração Ajuda muito Ainda Né Pra quem Não tem tempo Pra ficar acompanhando Mangá Que nem eu Né Então eu trago Os reacts Aqui Trago em vídeo Aqui Mano Muito foda Que lindo Velho Então ali Eu acho que já tá se criando Um casal Né Guts E Casca Né Casca Eu acho que é Casca É mesmo o nome Né Cara Meu Deus Velho Eu já sei O que acontece Lá pra frente Então Né Mas eu vou Ficar comentando isso Não Acredito que Muitos de vocês Já saibam também Mas Cara Sensacional Vai Sensacional Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Um abração Né Espero que tenham curtido Valeu Falou E eu fui E eu fui